salve salve rapaziada tudo bem aqui é o ares e vamos tomar a cidade no meio de uma tempestade cara olha que coisa linda a gente vai atacar aqui no meio de uma tempestade justamente pra isso aqui eu vou tirar né e ainda pega fogo na neve maluco que linda em olha que maravilha em todo mundo com a sua em vamos lá esses não preciso não vou utilizar aqui ó também não vou utilizar não vou utilizar essa aqui ó e vamos acelerar né na no meio da nevasca a gente vai tomar cidade que linda em e agora vai fazer como com quanta gente agora deu ruim né é cara isso aqui é muito ridículo é o tradicional cara vai dar certo maluco fala confia e aí e aí e aí e aí Apenas posição! Apenas! 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 Olha isso aqui, meu irmão! Quase suicídio! O nego já chega aqui como? Um putaço já! Vou trazer a cabalinha para lá e vou abrir aquele portão ali, olha! Corre galerinha, corre! Apenas! Apenas! Engage! Vocês fiquem aqui, ó! Vou ficar atacando quase que em câmera lenta! Que isso, maluco! Olha que bug maneiro! A gravidade é relativa! Muitos truques estão esperando! Veja a velocidade! Oh, louco! Que porcaria foi essa, hein? O inimigo está atacando o nosso general! Ataca na posição! Ataca! 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 Que ridículo é isso aqui? O Ramalho? Então o que é? Uma escada rolante? Vem para o Ramalho! Engage! Vem para o Ramalho! Prontos e esperando! Que isso, velho! Não vai sobrar ninguém aqui, olha! Que isso, velho! Não vai sobrar ninguém aqui, olha! O que é isso? Maluco, quem vai matar esse general aqui? Que torre é essa? Ah tá, catapulta ali maluco, não me derrubar aquela catapulta. Malu, me derrubar! Me derrubar, você vai! O que é isso? Comanda! Sim, comanda! O que é isso? 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 Vamos esperar que a cavalaria se formar ali, ó! O que é isso? 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 Não beijos! Ai, vocês vão! Se dane, vamos pegar logo eles aqui, ó! Deu ruim pra eles. Acabou, game over. O resultado foi até positivo, tranquilidade. Pelo menos acredito que não. Pelo menos acredito que não. Você conseguiu! Star Wars Star Wars Star Wars Commander! Comandante! Prontos para a batalha! Prontos para as ordens! Nós tomamos esse setimento! Passeigando o setimento! Deixem-los coerrem como cabelos! O que me sobrou? Bem-vindo! E deixe-nos ser honrados por sua atendência e suas palavras! Bem-vindo, amigo. Deixem-nos coerrem o frio e bebem alem antes que o mundo passe nossos lábios! Deixem-nos, Senhor! Deixem-nos no setimento! Tirei! Papai... Que-i vindo dentro! Para a morte e a honra! Posso derrubar isso que não me interessa! Dentro daquela lógica que poderia haver um Baker, me ajudaria mais! Iambuco vai continuar no cerco! Aqui as coisas fluíram bem! O resto do país está fluindo bem! Eu posso anexar aquelas regiões! E esse ouro aqui está sendo muito bom para mim! Sete turnos aqui! Ali vai aumentar um pouco a pescaria! Então! Dois turnos aqui! Um aqui! O que eu construo aqui? Aqui eu vou dar uma segurada! Esperar aquele Mineral State ali! Aqui é 68% do Islã! Aqui é 67% da Igreja Católica! Eu não tive ainda a força para trazer o cismo para cá! Mas a conquista, cara! Daquele território lá para mim foi muito bom! E aí eu vou dar uma pegada! Então vou dar um retorno aqui às minhas terras! Caramba! O cara veio direto mesmo! Entra com isso! Quanto cor não foi essa, milho! Meu Master sensitive regionale vai me deixar falar com todos os alunos! Espero me comprometer. Nós não somos. Do Império Latino. Isso aqui ajuda o pai. Tudo isso aqui ajuda o pai também. Agora deixa eu ver aqui. Agora o lance é invadir aquela região da Dinamarca. Fazer o Repression natural aqui. Normal. Então deixa eu ver o que o pai vai ter aqui. Aqui eu puxei oito de ordem pública. Beleza. Sessenta de comida. Mais sessenta de comida. Aqui beleza. Vou precisar de field. Sim, vou precisar dos fields. Catolicismo aqui tá top né. Tá muito top. Mas vou meter uma igreja católica aqui. O Baker. Ajuda bastante até porque não consome ordem pública pra dar uma renda. Comitê. Passe lá. Passe lá. Passe lá para a batalha. Comitê. O maior problema aqui de ordem pública está sendo Dificuldades que estão no lendário, né? A religião Essa de religião e taxa Mas tudo que eu fiz aqui não deu certo, cara Incrível Cinco de ordem pública Cara, é difícil, né? Cara, esse maluco parece que não vai chegar aqui nunca, né? Sobe aqui mais cinco de ordem pública Mais 40 de comida e pronto O problema aqui está sendo Diferença religiosa Que está me quebrando as pernas Taxa religião, cara E doença O que eu vou organizar nisso daqui? Ah, aqui está um castelo bem defendido Isso é bom E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Aqui deixa eu ver, Hamburgo né, mas eu tenho que melhorar minha situação aqui, olha, aqui a comida se recuperou né, o déficit de comida, e agora é causa que eu tenho a cidadela gigante né, agora sim, a gente consegue, segue o equilíbrio, não vai ter mais heresias, a instabilidade tá indo embora, a situação política melhora né, mas, de certa forma aí o que que tá segurando ainda, é a presença militar 22, Ah meu irmão, aqui eu perco ordem pública, mas aqui eu ganho ordem pública né, aí vai ser um andando, o outro também né, Isso não é tempo para timididade, em Roma... Então gente, vamos parar o vídeo aqui, um forte abraço para todo mundo, se inscreva no canal do Ares, fui! Salve, salve!